A CIDADE NO BRASIL Simpli 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 Davin Yes Davin It's January 30th 2024 And it's a Tuesday In a post once again in the 4th consecutive days For the 4th consecutive day Totally clear sky And atmosphere in general It seems also for the stile However It's early afternoon, brady, when we were 13 And yesterday And 40 If we went to find it at 14 And this means that it It's really Cold It's dissipated And if I repeat this spec For a thousand at a time It wraps up some menu And So also the fact that Not the atmosphere The trend is always the trend of the end part And so that These adjectives cold It's not so valid at all for this year An adjective that you saw in this winter period Since the first two other words Of the two years ago But I was saying it's not so valid for this year Because within the reason that we have It doesn't really feel cold And so as I remember we never in the past years In the winter In the winter and the noodle Like these And so from this point of view At least for me always nothing to say Nothing to say Absolutely you can complain And today also fortunately for the atmosphere Like the previous three days And not be feeling some other things Being really absent Being really absent I think at the temperature of 26 I repeat this thing just before 57 to 284 celsius But Really important thing This atmosphere Just before Today we have Today we have Today we have It's beautiful Blue skies In fact We had until now And I think for other Considerate 1340 For other Four hours Yes I'm 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 You a If You You How You Well How Ne How All And You Oh You I I I I You I I I E também com os primeiros pontos de rebaixas, mas mais visível, mas visível em geral, hoje em shot A segunda parte da Green Roller Shooter, sim, não visível hoje em factoring em shot E finalmente, meu nome de qualquipa, meu GX 640 APG e o IPG de Xenia 25 e pã, agradeço muito a todos o favor, já não me lembro de novo não sou tão bom para não exista e finalmente eu espero que você não me lembra a breaka-se hoje é tarde, mas ainda não O que é que a recordaria acida é a primeira vez em Bernais, em setembro de 2023 E infáctamente o breakfast, 15h10 Nós estamos próximos, mas não repetidos Nós estamos apenas... Praticamente... É 13h40 Mas... 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 O importante é que... E eu também... Eu também... Eu também... Eu também... Eu também... E eu também... Eu também... Mas eu gosti... Eu também... Eu também... Os buildings... Aproveita? R мной... Eu também... Aentre... Meu Deus... Eu também... Levado! Estão... Eu... Obrigado.